Encontrar na fruticultura sua vocação através da sucessão e do trabalho em família. Essa é a história dos irmãos Zafari, do município de Liberato Salsano, que por meio da produção de ameixa e uva, estão transformando a propriedade rural da família, conquistando bons resultados na fruticultura. Uma região propícia para a produção da fruticultura. Foi aqui na região norte do estado, no interior do município de Liberato Salsano, que os irmãos Zafari encontraram a vocação da propriedade da família, a fruticultura. Apostando no cultivo de frutas variadas, a atividade, além de se tornar a fonte de geração de renda da família, foi impulsionadora para a sucessão acontecer na propriedade. Foi começado com a cultura de uva aqui em 99, o pai começou, né? Você veio para cá em 2004, 2005, 2005 e foi continuado. Eu era meio piazota e depois comecei a ajudar. E hoje a gente está trabalhando mais com uva e com ameixa. E ameixa foi começada em 2014 e foi empontada primeiro com o mar. Nós implantamos 600 pés de ameixa para experimentar, para ficar para um teste, né? Ver se ia produzir. Tinha muita gente que falava que não produzia porque não dava frio o suficiente, né? Em vez do resultado, está aí. Depois aí continuamos, implantamos mais 4 hectares, né? 4 hectares. Aí vamos implantar mais 5 hectares no ano que vem. E temos a ideia de fazer mais 2 hectares de pêssego. É, uma pêssego precoce com anti-jada, né? Que nem tem ameixa. O mesmo sistema que tem ameixa. Aí nós já perdemos safra o ano retrasado por jada, né? Isso. Aí esse ano nós está dando um monte de jada. Aí esse ano na jada nós já usamos, né? Usamos 3 vezes esse ano já pela questão que eu peguei o jado tardia ali. Na verdade ela se adiantou bastante esse ano ali. Aconteceu de ter que usar. Mas foi um investimento que valeu a pena. É, você pagou num ano. É, primeiro ano já você pagou. E nessa área que você estende ameixa, qual a produtividade, enfim, que vocês esperam para esse... Eu acredito que vai dar umas 25 toneladas para que dá, né? Nesse pedaço aqui novo. Tem condições de melhorar, né? As pombas vão ficando mais velhas, né? Engrossa mais ameixa, circula mais seiva, né? De começo a gente não entendia muito bem da produção. A gente foi lá para a cera lá. Daí conversamos com o pessoal lá, uns amigos nossos. Aí passaram umas instruções. Fomos indo, indo e indo. Até que deu certo. E hoje vocês enxergam que a fruticultura é a atividade de vocês. É onde vocês se encontraram. É, na verdade, nas pequenas propriedades aqui é o que é mais rentável hoje. Então estão satisfeitos com isso. É, isso aqui é prazeroso, viu? Dá gosto de trabalhar. É o que nós esperávamos estar aí, né? Dar resultado e a tendência é cada vez melhorar mais, né? Enquanto a isso... A gente sempre falava que era um sonho de ver isso encarregado, então está aí. Pra nós, a nossa época, é ótimo, né? Porque dá muito cedo, né? A nossa terra dá um sabor diferente, né? E tem só a melhorar. E melhorando na atividade também é uma forma de manter a família aqui também, né? A sensação dos filhos. A região Médio Alto Uruguai, por suas características de clima e produção, vem ganhando destaque por ser uma região propícia para o cultivo da fruticultura. Assim como os irmãos Zafari, outras famílias também encontraram na atividade uma alternativa de geração de renda. A região do Alto Uruguai tem se demonstrado uma região muito interessante na produção de frutas, né? É uma região propícia para isso, né? E a gente tem visto na região de Planalto a questão da uva, a questão de Trindade do Sul. Também o município aí produz pêssego e também as regiões produtoras aí produz banana. Então, a região do Alto Uruguai tem se mostrado muito propícia nessa produção de frutas. E aqui em Liberato Salsano, a família do Zafari, está produzindo ameixa, né? Foi pioneira na produção de ameixa no município. Onde que a gente tem visto que é a produção excelente, com boa qualidade, boa produtividade. Onde que a família está conseguindo bons recursos, bons recursos financeiros. E a vantagem é que aqui nós produzimos muito antes da região da Serra Gaúcha, região tradicional de frutas. E com isso agrega valor também na fruta. E aqui na propriedade a gente tem trabalhado na questão da orientação técnica, tanto no manejo de pragas e doenças, questão da adubação, né? Coreção da fertilidade do solo. E com isso tem melhorado significativamente a produção, né? Em termos de qualidade e produtividade também. O trabalho de assistência técnica desenvolvido pela EMATER com as famílias rurais envolve todas as etapas das diferentes cadeias produtivas. Desde o cultivo, manejos, avaliação de novos investimentos, projetos de crédito, visando sempre o desenvolvimento das propriedades rurais. A família também investiu no sistema anti-geada, né? Onde que a EMATER elaborou a questão do crédito para a questão do financiamento bancário. Então a EMATER também auxiliou nesse sentido. E também agora, nesse ano, a gente está implementando a questão da rastreabilidade, tanto da ameixa, né? Que o produtor está colhendo agora, também como da videira também, das uvas. Música Música Legenda Adriana Zanotto